Música, danças e desfile de moda foram alguns momentos que marcaram a celebração do Dia da Mulher Moçambicana no Distrito de Vanduz. Por ocasião da efemerde, várias individualidades do governo local e não só, inundaram a Praça dos Heróis para comemorar o dia. Ao comemorar esta data, gostaríamos de refletir as dificuldades que as mulheres na sociedade enfrentam como violência doméstica contra a mulher, união prematura e preconceito e desvalorização da mulher. Por este motivo pedimos a todos presentes para que se respeitem e façam respeitar os direitos da mulher. Enquanto de outro lado, cumpriremos com os nossos deveres diários, porque só assim conseguiremos desenvolver o nosso país, combatendo a favor da emancipação da mulher. O governo do Distrito de Vanduz diz estar empenhado na promoção da igualdade do gênero. O alcance da igualdade do gênero e do empoderamento da mulher passa pela valorização da mulher e o incentivo da mesma para a sua participação no desenvolvimento político, econômico, social e cultural do país. É neste âmbito que o governo do Distrito de Vanduz prioriza nos seus programas ações que concorram para a promoção da igualdade do gênero e o empoderamento da mulher. As mulheres que falaram às nossas câmeras não esconderam a sua alegria. Nós mulheres não podemos ficar em casa, temos que continuar a trabalhar. Em todo canto, mulheres existem, temos que estudar para trabalhar, porque a nossa grande heroína, Josina Maché, já lutou para nós trabalhar. A mulher tem que continuar a lutar para a sua própria liberdade e trabalhar para o desenvolvimento do próprio país. Elevar este nome da mulher, a mulher guerreira, trabalhadora. Foi de facto um dia muito cheio e muito corrido porque Vanduz correu para a praça dos heróis moçambicanos para testemunhar assim o dia da mulher moçambicana. De recordar que as mulheres entrevistadas dizem estar engajadas para o desenvolvimento do país e pedem para o seu empoderamento seja cada vez mais consolidado. As imagens são de Paulino Tolle, Elias falando para Vanduz TV.